Só que também começou a entrar pessoas que eram, digamos assim, com um olhar malicioso, né? Porque essas pessoas começaram a olhar para a internet e ver assim, olha, mas tem forma aí de se criar, se aproveitar dessas fragilidades. Eu acho que existem alguns pontos aí que podem ser aproveitados para fins maliciosos. Olá, você sabe quais são as três principais propriedades para assegurar a segurança em um sistema computacional em rede? Se você não sabe, pode ficar tranquilo que hoje a gente vai falar sobre isso. Bom, antes de iniciar então esse assunto, eu queria fazer uma breve retrospectiva reforçando sobre a segurança da internet e a importância disso ao longo do tempo. Primeiramente, lá no início da internet não existia muita necessidade nem preocupação em relação à segurança computacional. Porque quem utilizava a internet na época eram as instituições de ensino e de pesquisa, laboratórios de pesquisa, né? E os militares. Então veja o seguinte, até quando surgiu a ARPANET, que foi lá, vamos dizer assim, a avó da internet, né? Esses dispositivos que faziam parte da ARPANET eram universidades e institutos de pesquisa. Além disso, também tinham os militares. Então a própria ARPANET era um projeto do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, né? Que tinha, naquele momento, foi criada a ARPANET como uma resposta, né? Ao medo que se tinha naquele período de Guerra Fria sobre um ataque nuclear. Daqui a pouco, assim, a existência de um ataque que poderia criar uma avaria, que a gente diz, né? Que seria uma destruição massiva de uma grande parte do continente. E a própria ARPANET surgiu aí como uma solução, uma alternativa pra garantir que a comunicação pudesse continuar mesmo diante desse tipo de ataque. Bom, então nesse momento vejo o seguinte, quem utilizava a internet eram pessoas idôneas. Quem tava utilizando ali era pesquisador e era militar. Esses caras, eles usavam assim, ó, pra trocar informações. Um pesquisador, ele mandava lá os seus dados, né? Seus resultados de pesquisa, compartilhava com outra instituição e era basicamente isso. O militar, o que que eles estavam pensando? Olha, criar algum tipo de sistema pra defesa, que seria capaz de reagir a algum tipo de ataque. Não existia muita preocupação em relação a isso. Sem falar que eram pouquíssimas pessoas que utilizavam a internet. Então, quase não se tinha uma preocupação em relação à segurança computacional. Era praticamente inexistente. No entanto, com o passar do tempo, isso mudou, tá? Porque isso pode ser visto até, inclusive, em relação ao desenvolvimento e a adoção dos computadores no geral, né? Porque lá no início da computação surgiram os computadores e quem usava primeiro eram os militares, né? Pra fazer cálculo, de artilharia, essas questões assim, mais de guerra mesmo, né? Depois as empresas viram o potencial de utilização dos computadores e passaram a usar também. Mas aí como um diferencial estratégico de negócio. Isso em relação à internet começou a acontecer também. Então, as empresas começaram, olha, a internet é legal, vamos entrar também, vamos fazer disso um diferencial de negócio pra nós. A gente consegue dar mais vazão pro nosso produto, o que a gente chama de escala, né? Dar maior visibilidade. Então, as empresas começaram a entrar. Aí já começou a ficar um pouco diferente, porque analisa o seguinte. Se começa a ter empresa relacionada dentro da internet, a utilizar esses sistemas, veja assim, ó. Começa a envolver a questão financeira, começa a envolver dinheiro. Então, já começa a existir motivação, né? Por quê? Porque daqui a pouco, assim, ó, pra uma empresa, se ela tá tentando vender os seus produtos, ela vai ter questões, às vezes, assim, ó, de sistemas computacionais interligados entre filiais, filiais e matriz. Então, veja que começa a circular dentro da internet informações sigilosas, informações estratégicas. Mas daqui a pouco, assim, ó, através da análise da rede, já é possível, em nível técnico, né? Já é possível, daqui a pouco, se saber algumas informações sigilosas. Daqui a pouco, quem que é o parceiro de alguém, quanto que é o preço de custo de alguma coisa. Então, já começa a existir uma certa preocupação em relação à segurança. Só que, além das empresas, com o passar do tempo, começaram a entrar as pessoas comuns. Começou a entrar eu, começou a entrar você, né? E as pessoas, no geral, hoje em dia, todo mundo conecta na internet. É muito raro, né? Hoje em dia, até a terceira idade, que são pessoas, assim, que já tem um pouco mais de dificuldade, já utilizam a internet. Então, veja que é um momento diferente. E assim, como aconteceu com as pessoas de bem, idôneas, né? Que elas entraram na internet, assim, mais pra conseguir usufruir, às vezes, assim, benefícios de uma distração, de um lazer, né? Utilizar uma rede social, muitas vezes participar de um jogo, fazer pesquisa acadêmica, né? Pra escola, essas coisas são usos super naturais e super corretos na internet. Isso tá ok, se todo mundo utilizasse dessa forma, tava ótimo. Só que também começou a entrar pessoas que eram, digamos assim, com um olhar malicioso, né? Porque essas pessoas começaram a olhar pra internet e ver assim, olha, mas tem forma aí de se criar, se aproveitar, né? Dessas fragilidades. Eu acho que existem alguns pontos aí que pode ser aproveitado para fins maliciosos, tá? E aí começou a surgir a preocupação com a internet em relação à sua segurança, né? Por quê? Então, já que a gente tá falando de segurança, vamos definir, então, o que é a segurança. Lembrando que aqui, o objetivo desse vídeo aqui é eu trazer pra vocês uma conversa informal, quase como se a gente tivesse uma conversa de bar, né? Então, eu vou trazer de uma maneira muito mais simplificada, que vocês depois podem complementar essas definições aí com leituras e tudo mais. Mas de uma maneira muito simples, tá? A definição da segurança computacional em rede vai ser um procedimento, uma ação tomada, né? Por parte de quem quer se proteger e impedir que esses acontecimentos, né? Digamos assim, maliciosos que venham a tirar proveito dessa infraestrutura, eles, de fato, vêm a acontecer. Por quê? Porque quando a gente fala de infraestrutura, pessoal, a própria forma que a internet está organizada, ela pode proporcionar ou potencializar o acontecimento de ataques cibernéticos. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, existe o protocolo, um protocolo que a gente chama DNS, né? Que é o Domain Name System. É System, né? Muito bem. Então, ele é System por quê? Porque ele é um sistema, né? Então, esse sistema, o DNS, é ele que proporciona, assim, que quando você acessa um site, você consiga buscar pelo nome. Então, vamos dizer assim, ah, você vai lá pesquisar o meu site, por exemplo, que é ricardotombeze.com.br. Você vai saber só com o meu nome, você consegue acessar o meu site. Você não precisa ir lá e saber o endereço IP real, né? Lembrando que IP aqui vai ser um endereço que ele roda em nível de rede, por exemplo, 200.180.14, alguma coisa assim, né? Você não precisa memorizar. Nós, seres humanos, nós temos dificuldade de memorizar esses números extensos. Então, o DNS, ele faz essa tradução pra nós e simplifica a nossa vida. Só que, do ponto de vista de atacante, ele funciona mais ou menos assim. É possível fazer um ataque de amplificação. Porque se você fizer uma solicitação pra um DNS, ele responde com umas três. Então, você pode fazer uma amplificação e o que a gente chama de reflexão. Se você disser que o remetente, que quem tá pedindo aquele dado é a tua vítima, você tá fazendo que a própria infraestrutura da internet ataque a tua vítima. Então, o DNS, ele é um sistema da própria internet que é necessário, que nunca vai deixar de existir, sempre vai precisar existir esse sistema aí, mas que ele é passível de um ataque e é muito destrutivo, né? Então, além desse, também tem o protocolo BGP, né? Que é o Border Gateway, o protocolo, né? O que ele vem fazer? O BGP é o seguinte, de maneira bem simples, ele é um protocolo de roteamento, mas ele funciona em nível de provedor de serviço da internet. Então, como que funciona? Você contratou o teu... Nós, né? Eu, você, a gente tá nas bordas da rede. A gente tem ali, por exemplo, os nossos computadores e tudo mais, mas pra conectar a internet, tu contratou o teu plano de algum lugar, de alguma empresa. Essa empresa é uma provedora de serviço de internet, é um ISP que a gente chama, né? Internet Service Provider, lá, enfim, beleza. Então, esses ISPs, eles têm esses equipamentos lá nos roteadores muito mais potentes e eles fazem uma configuração, um fechamento de sessão que se diz BGP. E esse protocolo BGP, ele facilita a identificação dos dispositivos na internet, mas em nível de provedor de serviço da internet, né? Então, ele é muito importante pro desempenho e tudo mais, mas ele também é vulnerável. Então, essas infraestruturas, assim, da internet, elas podem ser subvertidas, que a gente diz, pra desempenhar e pra gerar um gatilho pra realizar ataques maliciosos através da internet. Além disso, existe a questão, né, de um atacante, muitas vezes, ele ser altamente motivado. O que a gente quer dizer com isso? Aí a gente entra na questão de quem é que pode, de fato, realizar um ataque cibernético. Por exemplo, no caso, um ataque cibernético, ele pode ser feito por uma pessoa que é um ex-funcionário, por exemplo. Esse cara, ele tá motivado, ele conhece questões estratégicas, técnicas e como que funciona uma empresa. Ele pode simplesmente ir lá e desempenhar um ataque, porque ele conhece várias fragilidades, né? Além disso, pode ser pessoas que se conhecem ou só, exclusivamente, nas redes, ou pode ser pessoas que filtram, através da internet, empresas ou dispositivos que têm determinadas vulnerabilidades, né? E aí ele passa a explorar. Enfim, existe uma gama de pessoas que estão, assim, comprometidas com a realização de ataques cibernéticos e que não vão perder a oportunidade de explorar o que a gente chama de vulnerabilidades, né? Que são fragilidades nesses sistemas. Bom, então, assim, agora que a gente definiu, né, essa visão geral de como que é a internet, a importância da segurança na internet, essa questão que a gente definiu aí em relação aos tipos, né, de que é a segurança computacional e tudo mais, Mas vamos passar, então, sobre essa parte tão esperada, que são as três principais propriedades que vêm assegurar a segurança, né, assegurar a segurança, né, garantir a segurança aí de uma empresa ou de um indivíduo dentro da internet. Bom, pessoal, essas propriedades a gente chama de CIA, né? Então, é um acrônimo em inglês, né, que vai remeter à confidencialidade, à integridade e à disponibilidade. Ah, mas Ricardo, tu falou que é CIA, né, tem confidencialidade, integridade, CI, beleza, mas A, por que que tem A, se é CIA? É porque o A, pessoal, ele vem da palavra em inglês, que é o availability, né, então, que é a disponibilidade em inglês, começa com A, não começa com D, tá, então é por isso. Então, o que que é cada uma dessas coisas? Confidencialidade. É a propriedade que vai assegurar que um determinado sistema, uma determinada mensagem que sai de um determinado ponto da rede, ele vem a chegar no outro sem ser revelada para pessoas que não, de fato, não venham a ser interessadas, não deveriam ter direito de ler essa mensagem, tá? E tem também a integridade, que vai tratar sobre a modificação. Então, a integridade, ela garante que essa informação não foi modificada no meio, e também a disponibilidade, que vem ser a terceira, o terceiro pilar aqui, ou propriedade da segurança computacional, ele vem a assegurar a questão de que um sistema, ele sempre vem estar disponível para usuários legítimos, tá? Por que que essas propriedades são tão importantes? Bom, pessoal, porque qualquer ataque cibernético que venha a acontecer em algum momento, ele vem a ferir uma propriedade dessas, tá? Então, por exemplo, um ataque de negação de serviço, que vem lá, um atacante, ele gera uma carga computacional, gerada através de uma botnet, né, que a gente chama, que é uma rede de computadores zumbis, né, computadores infectados e tudo mais, e ele gera uma carga contra uma determinada vítima, e gera uma indisponibilidade, essa vítima para de trabalhar. Isso é um ataque, né, um ataque de negação de serviço, que compromete a propriedade da disponibilidade, certo? Outro exemplo, ah, um ataque de força bruta, por exemplo, tu tem a tua rede social lá, né, com usuário e senha. Então, o atacante, ele pega um programa, que ele implementa esse ataque de força bruta, que basicamente vai tentar adivinhar usuário e senha, né, ou ele já sabe qual que é o teu usuário por algum motivo, e ele começa a adivinhar tua senha. Ele, em algum momento, descobre essa senha, né, porque ele vai testar vários tipos de combinações, ou muitas vezes ele vai usar dicionários, que a gente chama, né, e ele pode violar as questões lá do teu sistema, violar a tua confidencialidade, né, porque talvez na tua rede social tu tenha algum tipo de foto que tu não postou, tá só arquivada lá, então ele vai ter acesso a isso aí. Ou até mesmo a integridade, ele pode pegar os teus dados que tu disponibiliza, o teu nome, te ridicularizar, enfim, modificar, colocar outras fotos e tudo mais. Então, ele tá modificando a integridade, tá ferindo esse direito, porque é um direito teu. Essas questões da segurança também têm a ver com os direitos, né. Nós temos um direito à privacidade, então, e à integridade e à disponibilidade dos dados. Então, essa questão aí dos ataques, eles vêm a ferir, tá. Bom, pessoal, em maneira geral, era essa a informação que eu queria trazer pra vocês. É claro que tá cheia, assim, de simplificações, de generalizações, mas o quadro geral é esse aí mesmo, tá. E se tu quer saber mais a respeito desses assuntos, aí, meu camarada, aí você vai ter que ler. Nos vemos, então, no próximo vídeo. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho